Olá, meus amigos! Graça e paz! Demorei, mas cheguei para trazer o vídeo para você que é como ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda. Vou deixar nos cards os vídeos gravados sobre esse mesmo tema para você acompanhar, caso você não tenha acompanhado. E no vídeo de hoje é importante que você deixe o seu like, que você comente, enfim. Hoje nós vamos falar de alongar as cordas e firmar as estacas. Meus amigos, nos vídeos anteriores eu falei sobre esposas, cortina, tendas e também falamos aí o que podemos fazer para ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda. Então no vídeo de hoje fica comigo até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Veja só, quero compartilhar com você alongar as cordas. O que fazer para alongar as cordas? Simples, mais oração, mais vigilância, mais liberdade ao Espírito Santo, para que ele possa agir no teu coração antes de explodir e falar o que não deve. O resultado será menos brigas, menos falta de comunhão e mais paz, mais alegria, mais gozo, alegria no Espírito Santo e até mesmo quando as lutas, os desafios chegarem no teu lar, sabe? Quando as provas surgirem. Agora vamos falar de firmar a estaca. Vamos vivenciar a doutrina aprendida dentro do nosso lar. Clamor, consultar a Deus, consultar a Palavra, sabe? Consultar ali o Senhor sobre isso, sobre aquilo, o que deve fazer. Tudo o que for fazer, consultar ao Senhor. Corpo, comunhão com Cristo, trazer Cristo para dentro da sua tenda. Meu amigo, colocando em prática o que você aprende, o que você lê. A nova dinâmica de organização é o método. Servos e servas responsáveis para realizar a obra a partir de lares estruturados. Portanto, se alguém não pode governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Texto escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Assim os lares serão mais abençoados e as vidas mais usadas. O esposo e a esposa ter consciência de lembrar todos os dias o significado da aliança. O que é teu é meu, o que é meu é teu. Enfim, Jesus deu o exemplo levando o nosso pecado, nossa presunção em troca. Nos deu o dom do batismo no Espírito Santo, a libertação e de presente a vida eterna. Temos aliança, inclusive, nos defeitos. Veja os defeitos dele, os defeitos dela, com seus, pois, são uma só carne. Quando entendemos isso, nosso lar é mais edificado sobre a rocha, pois os defeitos não o abalam, pois o amor está firmando todo o relacionamento através da palavra de Deus, que é inspirada, pois o próprio Deus é o amor. Olha, Jesus Cristo, ele expressou o maior amor na cruz do Calvário. Sabe, Jesus Cristo expressou o maior amor que se pode falar, que é vivido. Tudo crê, sofre e espera. Sempre dizer, eu te amo para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, pois eu quero dizer para você que o vinho que o Espírito Santo nos serve é cada dia melhor do que foi servido no início. Que Deus abençoe você. Quero terminar o vídeo de hoje, então, recapitulando que nós falamos como alongar as cordas. Alongar as cordas é mais oração, mais vigilância e dar mais liberdade ao Espírito Santo de Deus, para agir na nossa vida. Firmar as estacas é vivenciar as doutrinas aprendidas dentro do nosso lar. Firmar as estacas é clamar pela presença de Deus, é consultar a palavra de Deus e viver a verdadeira comunhão com o nosso Senhor. Só assim você terá aí na sua casa, sabe, o próprio Deus habitando no seu lar, cuidando do ambiente, sabe, vendo a paz completa que você tanto busca que você precisa. Então termina aqui a série, né, como ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda. Fica ligadinho nos cards, que vai ter os cards dos vídeos gravados, né, Fica ligadinho aí que você que não viu, revê, né, tem reviews aí, então você pode rever de novo os vídeos gravados, como podemos ampliar o lugar do Senhor na nossa tenda. Que Deus abençoe você, foi muito bom, né, estar com você neste vídeo, compartilhando com você tudo isso. O texto falado hoje, você não pode esquecer, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que diz, Porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então cuide da sua família, amplie o lugar do Senhor aí na sua família. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Tchau, tchau.